E chegou a hora da gente conhecer uma receita nova, se deliciar com novos sabores. E a receita de hoje, quem vai ensinar pra gente é o Henrique Cândido, que é especialista em linguiças artesanais, né Henrique? O que você preparou pra gente hoje? Hoje a gente preparou a Prudentona, uma criação nossa, que é uma linguiça de pernil, curtida na cerveja preta, com queijo coalho e azeitona. Dá pra fazer em casa. Dá pra fazer em casa. E é uma delícia. É espetáculo. Vamos lá então. Bora lá. Primeiro eu vou pegar o 1kg de pernil suíno. 200g de toicin. 20g de sal. Chum churri. 20g de alho. Cebolinha a gosto. Meio limão. Agora a gente vai fazer essa mistura aqui dos ingredientes, até dar uma liga. Vou adicionar uns 50ml de água, água gelada. E aqui vai uns 80ml de cervejinha preta. Vamos misturar. Vamos misturar. Vamos misturar os demais ingredientes. Que vai ser o queijo coalho. Vai ser o queijo coalho, cortado em cubos. Tá? Aqui eu coloquei 200g. E azeitona fatiada. 150g. Agora vamos misturar de novo. Enrique, depois que dá a liga aí que você explicou pra gente, tem que mexer bastante, aí já chega a hora da gente encher a linguiça. Você tem esse equipamento aqui. Quem tá em casa, como que pode fazer? Qual que é a sua sugestão? Ó, quem tá em casa, Ana, tipo assim, eu sugiro pegar uma garrafa pet, fazer um corte no meio, ali você vai pegar a tripa suína, vai encaixar no bico da garrafa pet, vai colocar a massa e empurrar. E vai empurrando. Isso. Fazinho? Um pouquinho fácil. Então o trabalho mais vai valer a pena, né? O trabalho mais vai valer a pena. Então vamos lá, vamos romper aqui no que é. Vale a pena. Vamos lá? Henrique, tem outras formas também de fazer. A gente vai fazer na fritadeira elétrica, mas tem outros jeitos. Como é que dá pra fazer? Ah, o melhor jeito é fazer na churrasqueira, né? Que é uma excelente linguiça pra churrasqueira, mas quem não tiver churrasqueira pode tá fazendo no forno e fica excelente. E também na frigideira, põe um fio de azeite, coloca ela, dá um dourado, vira do outro lado, dourou. Vai do jeito que mais gosta, né? Do jeito que mais gosta. Hoje a gente tá fazendo na fritadeira elétrica e agora, é claro, chegou a melhor hora, que é a hora de provar. Bora lá? Opa, vamos lá. Linguiça pronta, bonita, de dar água na boca. A gente vai experimentar mais antes. O Henrique tem redes sociais pro pessoal de casa conhecer o seu trabalho, né Henrique? Opa, a gente tem o nosso Instagram, é de família linguiça, né? Tá lá, tem vários vídeos, várias fotos dos nossos produtos. A gente tem também uns produtos excelentes lá, diferenciados. E gostosos, porque eu já dei uma olhada lá, tá tudo apetitoso. Ó, vamos parar de conversa e vamos experimentar, né? Vamos lá, ó. Difícil comer um pedacinho só, viu gente? Então eu vou deixar vocês aí em casa com água na boca, porque eu vou experimentar mais um pedaço e você fica aí então com as cotações agropecuárias.